Rússia reconhece pela primeira vez estar a perder território para as forças ucranianas. Moscou acusa Kiev de bombardeamento na região ocupada de Luhansk. Turquia decide este domingo quem vai liderar o país. Sondagens dão ligeira vantagem ao opositor de Erdogan. Pela primeira vez desde a invasão, a Rússia reconhece estar a perder território para as forças ucranianas. Moscou revelou esta sexta-feira que as tropas russas recuaram para posições defensivas mais vantajosas, a noroeste de Bahmut, face aos avanços do inimigo. Uma derrota para a Rússia, diz o líder do grupo Wagner, que confirma as informações de Kiev sobre a recuperação de território a leste do país. Já em Luhansk, as autoridades russas que ocupam a região acusam Kiev de estar por trás de um bombardeamento a duas fábricas. O impacto das explosões numa zona residencial terá ferido seis crianças e um deputado russo. A Ucrânia afirma que a Rússia continua a concentrar os esforços em operações ofensivas no leste industrial do país. Mas apesar das imagens de destruição reveladas por Kiev, falou de Mirzelensky e mantém o discurso positivo. O presidente ucraniano, que este sábado se vai encontrar em Roma com homólogo italiano, afirmou no habitual vídeo noturno que os ocupantes já estão internamente preparados para a derrota. A Turquia vai a votos este domingo e pela primeira vez em duas décadas de liderança, Recep Tayyip Erdogan vê a renovação de mandato à frente da presidência ameaçada. Castigado por uma crise económica e o impacto do terremoto de fevereiro, o presidente turco conta com os bastiões do partido nas regiões mais afetadas pelo sismo para manter o poder. Mas as sondagens dão uma ligeira vantagem ao principal candidato da oposição do Partido Republicano do Povo e o cenário mais provável é o de uma segunda volta. Estima-se que este ano a afluência às urnas possa atingir um novo máximo. Só entre a diáspora, revela o jornal turco Daily Saba, já votaram mais de 1 milhão e 800 mil eleitores. Perante a perspectiva de um resultado desfavorável, ele herdou anda estar preparado para defender a independência do país, tal como fez na noite da tentativa de golpe de Estado de 2016. No entanto, o atual presidente já afirmou também que vai respeitar o resultado das eleições e, caso necessário, transferir o poder de acordo com as regras da democracia. O Supremo Tribunal do Paquistão ordenou a libertação do antigo primeiro-ministro Imran Khan na sequência da sua detenção por acusações de corrupção no início da semana. A decisão surge após o Supremo Tribunal ter decidido na quinta-feira que, considerando as circunstâncias em que ocorreu, a detenção de Khan era ilegal. A libertação do líder da oposição foi celebrada por apoiantes em todo o país, embora ainda se tenham registrado alguns confrontos com a polícia, idênticos aos que foram desencadeados após a detenção. Khan foi libertado sob fiança por um período de duas semanas, após as quais se espera que compareça novamente em tribunal para enfrentar acusações de corrupção. A popular figura da oposição foi detida pela polícia quando chegava ao Supremo Tribunal na terça-feira passada para uma audiência no processo em curso contra ele. O Supremo Tribunal decidiu que a polícia agiu ilegalmente. O palco está montado e está tudo a postos para a Eurovisão 2023. Os 26 finalistas deste ano já são conhecidos. Dez artistas de cada semifinal qualificaram-se, juntamente com o vencedor do ano passado, a Ucrânia, e os cinco grandes países que financiam a Eurovisão. A França, a Alemanha, Reino Unido, Espanha e Itália. Falámos com alguns dos artistas sobre o que se pode esperar no sábado à noite. Mas a pergunta que está na boca de toda a gente é quem vai ganhar o Festival Eurovisão da Canção 2023? Aqui em Liverpool, a finlandesa Keria é favorita dos fãs. Na internet, Tatu, da sueca Lorin, foi a canção mais tocada no Spotify em comparação com as outras canções finalistas deste ano. Do Evita, do italiano Marco Mengoni, ficou em segundo lugar. As casas de apostas concordam com o Spotify e já consideram a vencedora da Eurovisão de 2012, Lorin, como a campeã deste ano. Mas tudo será revelado no sábado à noite. Amém.